Fala meus queridos e queridas youtuberas, tudo bem, tudo bom? Terminei agora um photoshoot aqui no Voluntary Park, vou deixar aqui pra você ver. E agora, pra passar, esperar essa chuva, eu vou entrar no Museu de Arte Oriental aqui. Então se vocês quiserem conhecer mais esse lugar, eu vou deixar aqui pra você nos próximos minutinhos. Então será uma walk tour dentro do museu, então vou só colocar uma musiquinha de fundo pra vocês apreciarem e conhecerem também esse local. Então bora comigo conhecer! Tchau! 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 Então é isso, se você gostou dessa tour rápida, mas cheia de conteúdo, antes e antes, se compara você, deixe seu joinha e nos vemos até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau! Tchau!